Dupla brasileira na água em Verso-Urmarn O quatro vezes medalhista Isaquias Queiroz, ao lado de Jacques Godman, disputou a final da categoria C2, 500 metros da canoagem de velocidade, no estádio náutico nos arredores de Paris. Os dois terminaram a prova em oitavo lugar, com um tempo de 1 minuto, 42 segundos e 58 centésimos. Isaquias ainda disputa a final da categoria C1, mil metros, na sexta-feira. A primeira colocação ficou com os chineses, os únicos que respiraram tranquilos na prova. A prata ficou com a Itália, cuja dupla fez o percurso em 1 minuto, 41 segundos e 8 centésimos, enquanto o bronze foi inicialmente assinalado para a dupla da Hungria, mas uma revisão mostrou que os espanhóis que ficaram na terceira colocação, com um tempo de 1 minuto, 41 segundos e 18 centésimos.